Vocês viram essa notícia? Regra para concurso cultural em redes é endurecida. Isso vem do Ministério da Fazenda, Guido Mantega, Secretaria de Acompanhamento Econômico, como se fosse necessária ter uma secretaria acompanhando a economia. Na verdade, ela vai destruir a economia. Afirmou que os concursos exclusivamente culturais estão liberados. Como são bonzinhos, não é mesmo? Então, eu vou pegar um concurso aqui qualquer do Bobes. Toda vez que você tem um concurso, você tem autorização, certificado de autorização da Caixa, número tal. Ok. Você vê que o Estado já entregou um monopólio para a Caixa Econômica Federal, que é outro monopólio. Um monopólio de decidir que concursos podem ser realizados e que concursos não podem. Então, você vê aqui, eles se baseando em leis de mais de 40 anos atrás, que, obviamente, eles não estão nem um pouco preocupados em mudar ou revogar essas leis. E aqui, eles autorizam, por exemplo, os concursos, que são exclusivamente... Ou o concurso que é exclusivamente artístico, cultural, desportivo ou recreativo. Todos os outros que têm intuito de promoção comercial, eles criam empecilhos. Então, tem que ter autorização na Caixa. Criar facilidades, ou melhor, criar dificuldades para oferecer facilidades. Isso aí tem um nome, corrupção. Imagina quanta gente ali na Caixa ganha um por fora para liberar um concurso. Aí vão falar, você tem que provar. Mas para que criar esse desvio? Por que não deixar o mercado livre? Concurso é nada menos que uma troca voluntária. Eu crio um concurso, você decide voluntariamente participar e acabou. Ninguém tem que se meter nisso. E, no entanto, eles criam aqui uma série de empecilhos e regras e casos onde tem que ter autorização dos burocratas da Caixa, dos inúteis funcionários públicos da Caixa, que ficam mamando aí as custas de todos. A mesma Caixa, incompetente, que depende aí do monopólio das loterias. Ela odeia concorrência, então ela tem que ter o monopólio das loterias. Ela tem que ter... Ela não pode nem sequer enfrentar a concorrência dos bingos. Não pode enfrentar a concorrência do jogo do bicho. Tudo proibido. Dos cassinos. Os cassinos também não. Então, felizmente, na internet a gente tem loterias e tem outras formas aí de jogos que eles consideram de azar. Então, você pode escapar disso, né? E... Então, eu queria perguntar aí pra brasileiros que moram no exterior se vocês conhecem uma aberração desse tipo. Ou seja, pra criar um simples concurso, uma promoção no Facebook ou redes sociais, né? Você agora tem que pedir autorização? Você não tem que pedir autorização pra ninguém. Você é livre pra fazer o concurso que você quiser e as pessoas livres pra aderirem ou não. As pessoas têm cérebro pra isso, pra decidirem sozinhas, não é? Pra ter um Estado babá decidindo por elas, como aqui. Mas, felizmente, a nossa maior proteção contra o Estado é a própria ineficiência do Estado. Então, ele nunca vai conseguir impedir que todo mundo realize concurso, sorteio e o que for na internet. Porque ele não tem capacidade de monitorar a internet inteira. Então, fiquem aí esperando sentados, esperando realizar a sua burocracia insana. Vocês nunca, nunca vão conseguir.